Ó Espírito de Deus Tu és o Consolador Toda alma que de Ti depende Vem clamar Ó Espírito que esperamos Ensina a dor Nos reveste, nos ensina Mais nosso Deus louvar Ó Espírito que nos entende Por Teu favor Nos desperta para esse mundo Anunciar A unção divina nos concede Por Teu favor Espírito de paz Que nos satisfaz Vem sobre nós Glória a Deus Ó Espírito de Deus Que nos faz vencer o mal Fortalece nossa fé Nos faz mais Fieis a Deus Ó Espírito Nos entregamos Ao Teu querer Nossas vidas Sim, precisam mais De Te conhecer Ó Espírito Tu que nos conhece Nos pode bem Cada dia encher de fé E amor Nossos corações Nos unir Nos unir Ungir Usar Com glória E muito poder Espírito De paz Que nos satisfaz Vem sobre nós Vem sobre nós